Com 56,45% dos votos, Gabriel Santana foi o 11º eliminado do BBB 23. Após o anúncio de sua saída, ele participou do bate-papo BBB e foi questionado sobre seu relacionamento com Bruna Grifal. Gabriel afirmou que pretende conversar mais com Bruna fora do programa e deixou uma dúvida no ar sobre o que poderá acontecer entre eles no futuro. A Bruna falou que quer conversar comigo lá fora. Eu falei, ah, vamos conversar lá fora, vamos conversar lá fora. Estou disposto a conversar. Mas eu acho que dentro do BBB eu me disponibilizei em alguns lugares que eu não sei se eu consigo me disponibilizar lá fora. Então é de fato uma incógnita. Eu não vou dizer que eu acho que não, mas eu também não vou dizer que eu pretendo. Eu vou deixar acontecer muito naturalmente. Porque de fato eu acho o Bruninho uma pessoa incrível, uma pessoa apaixonante. Eu acho o Bruninho uma pessoa muito apaixonante mesmo. O jeito dela, a atitude dela, tudo. Diante disso, é difícil dizer se esse casal vai dar certo fora do reality. Embora Gabriel tenha demonstrado interesse em manter contato com Bruna, é preciso levar em consideração que o relacionamento entre eles pode ser afetado por diversos fatores, como distância, diferenças pessoais e a própria dinâmica do mundo exterior ao programa. Portanto, só o tempo dirá se eles realmente conseguirão construir uma relação fora da casa mais vigiada do Brasil.